Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Gente, eu quero ter um assunto muito sério, quero ter essa conversa com você e é séria. A nossa cidade está com um surto de sarampo e a forma mais segura e eficaz de proteger nossas crianças contra essa doença é com a vacinação. Todas as crianças de seis meses a menores de seis anos de idade devem tomar imediatamente a vacina, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Levem as crianças a uma unidade de saúde e não se esqueçam da caderneta. Avisem nas creches e escolas e reforcem a importância da vacinação. Lembrem-se que somente com a vacina elas estarão protegidas de verdade. O sarampo pode causar sequelas graves e até matar. Saiba mais em saúde.gov.br barra sarampo ou ligue 136 do Ministério da Saúde. 11 horas e 46 minutos e olha essa notícia que eu vou trazer para você. Hospitais e os serviços de pronto atendimento de urgência e emergência podem ficar sem atendimento médico. Acreditem! Tudo isso por causa do falta de pagamento das cooperativas de anestesiologistas. E isso pode suspender os atendimentos tanto nos hospitais quanto nos serviços de urgência e emergência. Só que não acaba por aí não. Além dessa reclamação, tem muita gente reclamando de todo o serviço, de toda a prestação da saúde que está péssima. O Homem do Sapato Azul, Vanderlei Modesto, foi conferir e traz para a gente as informações. Agora, na Comunidade, com Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul. O povo do Amazonas dorme no relento, na porta dos hospitais, em busca de um atendimento médico. Lá dentro está um caos, está uma coisa horrorosa. Eu estou com uma irmã internada aí. É um problema sério. A nossa saúde está complicada, está difícil. Então, é uma coisa que eu não entendo por que o governo tanto faz essas festanças. Em vez de olhar para o lado da educação, olhar para o lado da saúde, principalmente, que está uma situação constrangedor para nós, para que a gente tenha uma necessidade de utilizar, que possa utilizar dentro do que é correto. Você é um trabalhador, é um funcionário público, paga seus impostos, paga tudo direitinho e no momento que se precisa, realmente se deixa na mão. A vida do ser humano está em jogo, né? Então, tem que, né, tem que providenciar isso, né, mais possível, né? Não pode ficar assim. Porque ninguém é bicho, né? Eu fiquei sabendo agora há pouco por uma médica que trabalha aqui no Instituto da Mulher, que nos finais de semana, nos próximos finais de semana, sábado e domingo, não vai ter anestesista nem no Instituto da Mulher e nem no 28 de agosto. Segundo informações da cooperativa dos anestesistas, os prestadores de serviços estão sem receber há três meses. Por isso, resolveram cruzar os braços. No pronto-socorro Platão Araújo, o gigante da Zona Leste, tem paciente até no corredor. No pronto-socorro 28 de agosto, o paciente está tomando soro em pé. Não tem leito e nem maca. Agora são duas horas da madrugada. Nós estamos aqui em frente ao pronto-socorro 28 de agosto e também ao Instituto da Mulher. Onde várias pessoas dormem aqui, nesse gramado, esperando uma notícia do parente que está lá dentro. Como eles não podem dormir, não pode dormir duas pessoas, uma fica aqui fora, a outra fica lá dentro e reveza. O que você acha disso? A situação é muito precária, né? Aqui no Instituto da Mulher tem muita grávida aí dentro, minha esposa mesmo está aí dentro. E não tem leito, as grávidas estão no corredor. E ainda há pouco teve uma discussão aí o rapaz com a esposa dele. E teve o... por falta de leito, né, cara? Eu acho que esse dinheiro deveria ser investido mais na saúde, na educação, é o que a gente está precisando, né? A senhora veio que horas para cá? Mais oito horas. Oito horas? Foi bem atendida? Mais ou menos. Como é que está o atendimento? Está um pouquinho ruim, porque eu queria ser uma atendida bem melhor do que eu fui hoje, né? Com imagens e produções de Adamo Filho, reportagem de Vanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul, para o programa Agora. Que espelho da nossa saúde, a nossa saúde está cada vez pior, viu, minha gente? Aí a gente vê, a gente vê, a gente vê uma situação precária. Vê pessoas deitadas na maca, sem colchão, sem lençol, sem nada. Falta de dignidade, é uma falta de consideração com a pessoa. Corredores, macas nos corredores. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Quando é que a nossa saúde vai ser uma saúde de excelência, organizada? Olha lá, olha lá o caboclo deitado. Olha só o corredor. Olha a gente dormindo nas cadeiras, lá do lado de dentro do hospital. É para acabar. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Cadê o parto humanizado? Que a mulher tem direito de ficar lá com o seu marido, né? Com a pessoa lá. O ser humano tem que ficar dormindo lá de fora, na frente do hospital, em papelões. Que saúde é essa? Que saúde é essa? Ah, é a saúde do Brasil inteiro. Não me interessa o Brasil. Eu moro aqui no estado do Amazonas. Eu quero que o estado do Amazonas tenha um atendimento de saúde mais consistente. Um atendimento de saúde mais humano. Um atendimento de saúde que respeite. Que respeite o indivíduo doente. A pessoa está doente, está no seu momento de maior fragilidade. É nesse momento que você tem que ter maior humanidade ainda. Maior. A gente fala de humanidade o tempo todo. Fala de direitos humanos. Os direitos humanos não são só para os presidiários, não. Os direitos humanos são também para qualquer área de atendimento, de serviço público ou de convivência do indivíduo. Para que ele seja tratado com a humanidade que ele merece. E deixar uma pessoa numa fila, como a gente viu aí, já trouxe várias vezes, idosos, dormindo, doente em filas, tentando conseguir um atendimento médico. A gente vê imagens como estas aqui, de atendimento precário, de gente deitada no gelado da maca, no ferro da maca. O que é isso? O que é isso? A Suzana entrou em contato via e-mail e sinalizou que vai apurar a denúncia. Vai apurar a denúncia. Aí os anestesiologistas, que são prestadores de serviço, que dependem desse dinheiro para sustentar as famílias deles, nós estamos falando de médicos, estão há três meses sem o pagamento de salário. Se a Suzana não tem condições de pagar o dinheiro, de pagar os vencimentos dos anestesiologistas, aí eu não sei mais o que vai acontecer. Porque se eles resolverem parar, lá vem a justiça mandando que eles trabalhem. Eles param e vem a justiça mandando que eles trabalhem. E eles vão trabalhar de graça? Vão prestar serviço de graça para o Estado? Sem receber os salários deles, a gente não pode continuar vendo a nossa saúde desse jeito. A gente não pode continuar vendo as pessoas no momento de maior fragilidade, enfrentando essa dificuldade de atendimento, essa dificuldade de consulta, dificuldade de realização de exames, dificuldade de fazer as cirurgias eletivas. Eu não estou falando das cirurgias de urgência e emergência, porque se não fizer, morre. Eu estou falando daquela pessoa que quebra uma perna, que precisa de uma prótese, está estabilizada e vai para casa, esperar a cirurgia em casa, e lá se vão três meses, quatro meses, e essa pessoa fica sem trabalhar. Olha o prejuízo que se causa ao indivíduo que não recebe um atendimento médico de excelência. Vai para casa, com a perna quebrada, fica sem trabalhar, afastado pelo INSS. Esperando uma prótese, lá da Fundação Adriano Jorge, que nunca chega, para poder fazer a cirurgia. E que dirá uma pessoa, um indivíduo, que está com uma pedra na vesícula, ó, na fila. Tentando a todo custo obter uma cirurgia por videolaparoscopia, porque o Ministério da Saúde determina que seja a barriga aberta. Aí tem videolaparoscopia lá na Fundação Adriano Jorge, é uma fila de seis meses. Quem está com pedra na vesícula, não tem condições, e que já está com muita pedra, já está numa situação muito debilitante, não tem condições de esperar seis meses. Então, quando que a gente vai trazer notícia boa da saúde? Quando é que a gente vai trazer notícia boa da nossa Secretaria Estadual de Saúde? Que as pessoas recebam um atendimento digno, que as pessoas consigam fazer seus procedimentos cirúrgicos, que as pessoas consigam consultas, consultas, que quem está com o exame eletivo, quem está com o procedimento eletivo agendado, consiga aproveitar todos os exames do risco cirúrgico dentro do prazo de seis meses. Porque o que a gente vê é a pessoa com a cirurgia marcada, com os exames, sai lá do médico, olha, faz esse risco cirúrgico aqui, prepara todos os exames que já não é fácil de fazer, vê esses exames que eles têm validade seis meses, e a cirurgia nunca é agendada, nunca é marcada. E aí? E aí vai fazer o quê? Vai fazer o quê, Davi? Aí você diz assim, tá, mas é a saúde, o que a gente pode fazer? Olha, o que eu sempre digo, ano eleitoral é um ano em que todo mundo tem que parar para avaliar a situação do país, avaliar a situação do Estado, avaliar o que é que está acontecendo com o nosso Estado. Estamos falando de poder legislativo e poder executivo, estadual e federal. Vai votar em quem? Vai ficar em casa e não vai votar? Aí o indivíduo se justifica? Justifica a falta de interesse político, a falta de envolvimento na política? Dizendo, não tem ninguém para votar? Tem? Claro que tem. Tem para votar, mas tem que ir votar, tem que se envolver com a política, tem que se informar, tem que saber direitinho a quem compete o quê, qual é a responsabilidade do poder executivo. Todos nós temos uma arma nas nossas mãos, é o voto. Nós é que empregamos os governadores, os deputados estaduais, os deputados federais, o presidente da república. Nós empregamos por meio do voto e aí tem gente que não quer ir votar. Eu voto desde os 16 anos de idade, vejam vocês. O voto é permitido a partir dos 16 anos de idade. Eu voto desde os 16 anos de idade. Quando o idoso vira idoso, de acordo com a legislação, ele não é mais obrigado a votar. O voto é facultativo. Meu pai tem 82. Todos os anos eu pego meu pai, todos os anos eleitorais, obviamente a cada dois anos, eu pego meu pai em casa e vamos os dois votar. E eu faço isso desde os 16 anos. Porque é o meu direito de escolher em quem eu quero votar. É o meu direito. Agora vejam vocês, a gente está vendo um governo que está aí no poder desde outubro do ano passado, num ano extremamente difícil, que foi o ano de 2017, e que nós passamos por uma série de dificuldades políticas, instabilidade econômica, instabilidade política. Tivemos um governador cassado e um candidato que foi votado para uma eleição suplementar, que está no poder desde outubro. E a gente ainda vê a nossa saúde desse jeito, experiente, ficou 15 anos no poder já. E aí, a gente está vendo toda uma situação como essa, não sabe resolver, ainda não conseguiu resolver o problema da saúde. Ainda não conseguiu resolver o problema da saúde. Vai votar de novo na mesma pessoa. Nós estamos no ano de 2018. A gente precisa entender quem são os políticos, os candidatos, quem foi que fez. Quem foi que fez o serviço, quem trabalhou, quem não trabalhou. A gente precisa entender que essa é a oportunidade que a gente tem de contar uma nova história. A gente tem ano de 2018, é um ano em que vai ser umas quatro anos pela frente, para que outra história seja contada, uma nova história seja contada. A gente precisa entender que a política está aí nas mãos do povo. Nós é que escolhemos. Nós precisamos escolher bem. Porque se o político faz alguma coisa errada lá na frente, a culpa é nossa. Nós é que votamos. Nós é que pagamos essa conta com os nossos impostos. A gente está vendo todos os dias aí uma série de ações que a gente se questiona. Para que fazer isso agora? O dinheiro tem que ser investido na saúde. Tem que ser fiscalizado. Tem que ser cobrado. Tem que ser tudo muito claro, tudo muito aberto. A gente tem que ver a saúde funcionando e funcionando bem. Porque ninguém trabalha sem saúde. Ninguém estuda sem saúde. Ninguém funciona sem saúde. E aí a gente tem que se auto-questionar. Peraí, quem está no poder agora está fazendo um trabalho direito? Quem está no poder agora está fazendo um serviço bem feito? Porque se nós quisermos, a gente pode trocar todo mundo. Nós temos um poder nas mãos, minha gente. É o poder do voto. E é o voto que emprega. É o voto que faz a mudança. A gente tem que parar de pensar na época no dia da eleição, que é um domingo, e entender aquilo como um momento de festa. É a festa da democracia. Sai cedo de casa, vai votar, depois vai tomar café com a família. É assim que tem que ser. Infelizmente a gente vê as pessoas usando esse direito, que foi conquistado depois de muita luta. Não nos esqueçamos da época da ditadura em que nós não votávamos. Ficou lá, olha, anos e anos, um grupo político e os militares determinando quais eram os rumos da política. E nós aqui do outro lado, tantos poetas, artistas, políticos que eram favoráveis à democracia, brigando e sendo presos para poder a gente chegar de novo a votar. Poder escolher os nossos representantes por meio do voto. E aí tem gente que no dia das eleições fica em casa. Nunca. Eu sempre votei, desde os 16 anos de idade, que eu saio da minha casa para votar. Os jovens precisam entender a importância que vocês têm. A importância que se tem num mundo em que vocês vão ter oportunidade de educação, vão ter oportunidade de fazer uma faculdade, vão ter oportunidade de fazer um curso de inglês, vão ter oportunidade com novas cabeças, com uma nova história, que os governadores consigam fazer, que os políticos consigam fazer, que os deputados estaduais consigam fazer parcerias com outros países para que se consiga ter preparo para o mercado de trabalho. E aí o jovem não quer se meter nisso, não quer entender o que é política. Não pode, né, gente? O que é isso? Essa é a diferença, infelizmente, do brasileiro para jovens europeus, jovens americanos. Desde muito cedo são envolvidos com todas as realizações que acontecem na escola, com todas as realizações políticas, com o que acontece no país. Se nós não soubermos o que é administração pública, se nós não soubermos o que compete, qual é a responsabilidade do poder executivo e qual é a responsabilidade do poder legislativo, como é que nós vamos escolher um bom administrador para o nosso Estado? Como é que nós vamos entender que aquele administrador tem uma cabeça que pensa na geração do futuro? Um administrador que planeja o jovem de hoje para que seja um adulto e uma pessoa realizadora, empreendedora. O jovem precisa parar para pensar nisso. O jovem tem que parar de ficar o tempo todo achando que só cabe ao adulto resolver os problemas. Não! Desde os 16 anos de idade, que hoje um adolescente, um jovem de 16 anos de idade pode chegar lá na urna e escolher quem é o seu representante. Representante estadual, representante do executivo, representante do legislativo. 16 anos! Aí tu pega um jovem de 16 anos e fala, e aí, vai votar? Não vou nada, não sou nem obrigado. Que isso! Vai tirar seu título e quem tirou, porque não pode mais tirar a partir de agora, quem tirou vai lá no dia da eleição, vote! Para com essa desculpa! Para com essa desculpa besta de achar que ninguém vai lá! Tem gente que presta sim! Tem gente que serve sim! Só que a gente precisa escolher bem! Escolher com consciência! Escolher pelo futuro! Escolher por uma nova história! É isso que a gente precisa fazer! Entender que os políticos têm que pensar no futuro! E esses políticos precisam estar lá na urna e serem nossa opção de escolha! A gente não pode simplesmente achar que não vai resolver! Cada voto é fundamental para que a gente possa escrever uma nova história! Para que a gente possa escrever um novo futuro! O que não dá para ficar é ficar como está! Eu vou dizer uma coisa para você! Essas imagens aqui, eu estou cansada de ver isso todos os dias! Estou cansada de ver isso todos os dias! É cansativo a gente ver o sofrimento do povo desse jeito! 12 horas e 3 minutos! Você que tem de outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade! Só para encerrar, para eu chamar a Giane que já está aqui paradinha! É no voto que muda! É na urna que a gente muda! A história de um país, a história de um estado, a história de uma cidade! É na urna! A gente não pode só ficar caladinho em casa reclamando! Olha aí Brasil como é que está! Olha aí não sei o que! Tem que parar de reclamar tanto e agir mais! E como é que o eleitor age? Vai para a urna e vota! Pelo amor de Deus! 12 horas e 3 minutos! E olha que o voto aqui é obrigatório! E aí Giane? E aí Márcia? Tu vota desde quantos anos Giane? Desde os 16 também? É! Faz pouco tempo que eu comecei a votar! Foi Gê? É porque foi ontem né? Foi ontem né? Exatamente! Tem 18! Giane! Cara adora isso aqui! Isso aqui tem lá no camarim gente! Tem né? Muito bom! Tem! Esse pozinho translúcido aqui para poder... O Rainy coloca assim embaixo do olho para quando ele for fazer o olho assim ele poder tirar o excesso! Isso é magnífico! Isso ajuda a fixar a maquiagem! Não estoura! Não dá aquele brilho no vídeo nem na foto! Isso aqui é uma novidade! Doido por selfie, por Instagram e tudo! Exatamente! Tira o oleoso do rosto! Exatamente! Ele dá um acabamento na maquiagem! Deixa a maquiagem mais refinada! Ele tira aquele efeito pesado do pó compacto mesmo! Várias cores viu meu gente? Está aqui olha para você que tem do plano! Tem várias cores para todos os tons de férias! Porque é o diferencial do branco! O branco ele estoura na foto! Esse aí não! Ele já se adapta né? Tem vários pãozinhos aí! E aqui você está trazendo só o que é Playboy? Exatamente! Que é uma marca também com valor acessível! Muita qualidade também! E esse é o lançamento da Ruby Rose! Ele é neutro? É! Você termina a maquiagem! Olha eu vou fazer para você aqui! Você termina a maquiagem! Você está vendo que eu estou maquiada! Eu não passei hoje não! Eu saí correndo lá do camarim! Vou passar agora aqui! Está vendo aqui? Vê se eu estou passando certo! Gê! Fecha o olho né Gê? É! Fecha o olho né? Respira fundo! Olhinho pesado! Perfeito! Fiz direitinho? Fez! Pronto! Aí abre! Vai curtir! Vai curtir! Porque a vida é essa! Ainda mais no nosso calor! É imprescindível! Isso exatamente! Isso aí é o mostrinho! Olha! Está aqui um super kit do nosso agora premiado! Não diga alô! Diga importadora 3 elefantes! O novo conceito de maquiagem! Daqui a pouco a gente vai fazer o nosso agora premiado! A importadora 3 elefantes! Fica em 3 endereços! Telefone para contato rapidamente para quem quer estar no interior e quer fazer a encomenda! É 92 993 38567! Todos esses produtos podem estar aí no interior do estado! 12 horas e 5 minutos vamos para um rápido intervalo! Daqui a pouco a gente está de volta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho